Dando continuidade ao trabalho de reestruturação administrativa do Executivo, o governador Eduardo Leite esteve reunido nesta segunda-feira com o seu secretariado. O encontro de trabalho aconteceu no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Em coletiva imprensa, após o término da reunião, Leite destacou que a nova estrutura das secretarias será realizada de acordo com um dos decretos assinados na semana passada, que veta o aumento de gastos com o pessoal. Toda a reforma e reestruturação da máquina estatal, conforme os próprios decretos que nós assinamos na semana passada, é feita com compensação na própria estrutura do Estado. Ou seja, as secretarias que foram criadas terão compensação com redução de cargos em outras estruturas para que o resultado final do custo dos cargos em comissão, das funções gratificadas, seja o mesmo para o Estado. Então é nisso que nós estamos nos alinhando com os organogramas, a estrutura administrativa e ainda também fazendo o desdobramento dos decretos de contingenciamento de gastos, esclarecendo algumas dúvidas dos próprios secretários e alinhando isso com as suas equipes de administração.